Se começar a beber é perigosa Antes de me envolver eu já sabia da tua reputação Me provoca quando ela posta Na minha porta dentro pode jogar toda a sua roupa no chão Outros caras não te fizeram do jeito que eu te fiz, não, não Fala quem te come do jeito que te faz molhar o colchão De ó pra baby ela é minha pretty pain Amo a misturar o sexo com a xixia Terça, terça-feira ela tá no vitrine Quarta galeria e quinta tá no amargo Eu conheço teu tipo é dele que eu sou perseguido Tropical no copo dela eu apelidei de cupi Vem jogar pro teu mano preferido Só não comenta com as tuas amiguinha porque se não está A gente faz tudo no seu tempo Mas de preferência rebola lento Acostumado a viver o momento Deixa que eu vou te colocar no talento Segura tua perna no ar Eu sempre fui o maior fã dessa tua elasticidade Baby, te ver tremendo, te ouvir gemendo Me faz querer Te fazer meu único contato Mas eu conheço a bandida da zona sul Me pede que nós repete outra noite eu bolo mais um Sincero e no meu sucesso eu te toco e deixo maluco De dia quer ser princesa e de noite vira minha puta É que eu amo suas contradições Amo o jeito que ela coleciona corações No meio de tantas aparições Tua bunda é igual um poema de camura Por isso eu me interesso na literatura Meia noite e meia nós da fuga Se o temperamento aumenta a minha temperatura Se a gente tem tempo eu não posso apressar a lua Fodendo essa garota e se eu paro ela continua Se começa a beber é perigosa Antes de me envolver eu já sabia da tua reputação Me provoca quando ela aposta Na minha porta dentro pode julgar toda sua roupa no chão Outros caras não te fizeram do jeito que eu te fiz, não, não Não, não, não Fala quem te come do jeito que te faz molhar o colchão De obra baby ela é minha pretty pain Amo a misturar o sexo com a xixi Terça, terça-feira ela tá no vitrine Quarta galeria e quinta tá no amargo Conheço teu tipo é dele que eu sou perseguido Tropical no copo dela é o apelido e dedico o pito De jogar pro teu mano preferido Só não comenta com as tuas amiguinha porque senão estraga Nunca, 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 nunca Nunca, nunca, nunca Para Para Para